André, antes de a gente falar do nosso Live Tech, eu quero mostrar uma foto aqui no nosso telão do Paulo, que ele diz assim, a gente estava falando sobre fotografia, né, que a Sony vai parar de produzir aqui no Brasil, e ele coloca assim, vocês gostam de fotografia? Olha o que a minha câmera faz, Nikon L110, tem o Canon, Nikon, Sony e cada uma tem um diferencial, ele posta as fotos que ele fez aí com ambas as câmeras, olha só que bacana. Agora sim, André, vamos ao nosso assunto que importa realmente, que é o Live Tech, assunto mais importante do dia. A gente fala de pagamentos digitais que estão acontecendo, né, de uma forma cada vez mais intensa, mas agora aquele pagamento feito pelo celular já é mais usado do que dinheiro viva, isso, eu não tenho o cartão cadastrado no celular, tenho que admitir que estou atrasada, você está também? Eu tirei ontem porque estou gastando demais no celular. Olha, porque facilita, né? Exatamente. Pois é. Inclusive, você pode relógio, quem tem relógio... Também. O Daniel tem, eu também tenho, dá para fazer inclusive no relógio, mas o que está mudando é que não é só na hora de você comprar por aplicativo ou na, por exemplo, na internet, né, você vai lá numa loja com uma roupa, até nas lojas físicas. Uma pesquisa de uma empresa de tecnologia, né, chamada FIFIS, ela mostrou que as carteiras digitais e também as compras por celulares estão superando o dinheiro e também os cartões. A gente separou até aqui os números para vocês entenderem qual é o tamanho do impacto. Carteira digital, que é aquela wallet, né, que a gente tem vários aplicativos, vários aplicativos aqui conhecidos, inclusive no Brasil, representaram no mundo 25,7%. Em 2024, esse percentual vai subir para 33,4%. O dinheiro, que antes representava 20,5%, vai representar 12,7% em 2024. Isso foi muito ajudado também por causa da Covid-19, então as pessoas querem pagar por aproximação e não trocar cédulas. Aqui na América Latina, muda um pouquinho esse cenário. A gente, se puderem aqui mudar, nós, aqui o dinheiro continua sendo muito forte. Aqui, o valor mudou. O dinheiro continua sendo muito forte. Em 2020, 28% das vendas em lojas físicas foram feitas em dinheiro. Carteira digital, só 6,4%. Aí vai inverter, mas não tanto. O dinheiro vai continuar sendo forte, apesar de ficar menor do que os cartões de crédito e débito, as wallets aqui vão demorar um pouquinho mais para pegar. Então, por que essa diferença é tão grande? Especialmente por causa da China e também lá dos países asiáticos. Esse tipo de serviço pegou, pegou muito rápido. A gente tem o exemplo do Alibaba, que criou a Alipay, o Ant Group, que não abriu capital, mas se fosse abrir capital, seria a maior estreia de uma empresa na Bolsa de todos os tempos. Então, as pessoas pagam muito pelo WeChat, pagam muito pelo Alibaba. Então, isso fez com que essa wallet, essa carteira digital, ela conseguisse se popularizar muito mais rápido do que aqui no Brasil. Mas aqui tem várias empresas que estão apostando nisso e estão acreditando que em breve esses números aqui vão superar ainda mais. Vão superar ainda mais estimativas e a gente vai pagar tudo pelo celular, inclusive você, Marcelo. Pois é, tenho que me atualizar. Agora, é impressionante a diferença, né? Porque na América Latina as pessoas vão usar e continuar usando muito mais dinheiro do que no índice mundial, digamos assim, né? É o dobro aqui na América Latina. Se você pegar, inclusive, aqui os dados da China, né? A gente pega aqui os detalhes até separados. Em 2020, as compras pelas carteiras digitais estão em 40%. Em 2024, vai ser quase 48%. O dinheiro lá representa só 19%. Em 2024, vai representar 10%. Então, eles estão numa curva, né? Eles não pegaram os cartões, eles não chegaram até essa mudança de tecnologia. Eles passaram direto do dinheiro para esses pagamentos digitais. Por quê? Porque para você emitir cartões para 2 bilhões de pessoas, no caso da China, e 1 bilhão de pessoas, no caso da Índia, também é um custo muito grande para os bancos. Então, por isso que eles fizeram essa adoção de tecnologia muito mais rápida do que a gente. Valeu, Jean Carlsky. Até já. Até já.